Peguei a Transalto, tô de quebrada, hoje eu tô tranquilo Passei na Gabi, ela não tava, liguei o DJ Zine De quebra não pega, eu tô suave, eu tô tranquilo Caso nem feta gosta, dos menor que é envolvido Então senta aqui, senta, vai, senta pra bandido Então senta aqui, senta, vai, senta pra bandido De quebra não pega, eu tô suave, eu tô tranquilo Caso nem feta gosta, dos menor que é envolvido Então senta aqui, senta, vai, senta pra bandido De quebra não pega, eu tô suave, eu tô tranquilo Caso nem feta gosta, dos menor que é envolvido Então senta aqui, senta, vai, senta pra bandido Então senta aqui, senta, vai, senta pra bandido Então senta aqui, senta, vai, senta pra bandido De quebra não pega, eu tô suave, eu tô tranquilo Casni feta gosta dos menor que é envolvido Então senta aqui, senta, vai, senta pra bandido Então senta aqui, senta, vai, senta pra bandido Peguei a transal, tô de quebrada, hoje eu tô tranquilo Passei na Gabi, ela não tava, liguei o DJ Zine De quebra não pega, eu tô suave, eu tô tranquilo Casni feta gosta dos menor que é envolvido Então senta aqui, senta, vai, senta pra bandido Então senta aqui, senta, vai, senta pra bandido De quebra não pega, eu tô suave, eu tô tranquilo Casni feta gosta dos menor que é envolvido Então senta aqui, senta, vai, senta pra bandido Então senta aqui, senta, vai, senta pra bandido De quebra não pega, eu tô suave, eu tô tranquilo Casni feta gosta dos menor que é envolvido Então senta aqui, senta, vai, senta pra bandido Então senta aqui, senta, vai, senta pra bandido Então senta aqui, senta, vai, senta pra bandido De quebra não pega, eu tô suave, eu tô tranquilo Caso infeta gosta dos menor que é envolvido Então senta aqui, senta, vai, senta pra bandido Então senta aqui, senta, vai, senta pra bandido E aí DJ Zini, e aí DJ Zini, e aí DJ Zini, e aí DJ Zini